Trabalhar bem essas bolas. Aí Geram sacou no fundo. Trabalho feito ali da Gabi. Bola batida, não virou a Valdez. Voltou de novo, Gabi, pra Valdez. É a bola de segurança, ela bate no fundo. Que defesaça da Camila Bright. Aí outro levantamento. A Michelle bateu, bloqueou, amorteceu o Gabi pra ela de novo. Que defesa da Camila Bright. E aí, deixa que eu deixo. Aí conseguiu passar a bola a Michelle. Aí pelo meio tapa, tem toque na rede, é ponto do Osasco. E olha, esse ponto foi da Camila Bright. Fez milagre. Que pancadaria ali em cima da Bright, né? Mas é uma língua sensacional. Sempre bem posicionada, né? Mas olha, tá sendo um bombardeio ali. Esse ponto foi totalmente da Camila. 26 segundos o rali.